O Nascimento de Jesus Vivia na cidade de Nazaré uma moça simples que amava a Deus. Sabe qual era o seu nome? Maria. Ela estava noiva de um rapaz chamado José. Eles iam se casar em breve, mas o que eles não sabiam é que estava prestes a receber uma grande notícia que iria mudar para sempre a vida deles. Vamos ver qual foi essa notícia? Um certo dia, um anjo chamado Gabriel apareceu a Maria e lhe disse que iria realizar um milagre na vida deles. Maria ficaria grávida e daria luz a um filho e ele não teria um pai natural. Esse bebê seria nascido do Espírito Santo e o nome dele será Jesus. Ele é o Filho de Deus e será o Grande Rei. O reino dele nunca se acabará. Maria ficou um pouquinho com medo no começo, mas depois ela confiou nos planos de Deus e disse que assim seja, vou fazer tudo o que o Senhor quiser. José não sabia de nada, então um anjo também apareceu e contou a mesma coisa para ele. E ele aceitou a missão, pois ele também confiava em Deus. Muito embora isso fosse ser algo bem difícil, pois as pessoas nunca acreditariam nesse milagre, pois isso nunca tinha acontecido com ninguém. Quando estava chegando pertinho do dia de Maria ter o seu bebê, seu marido José e ela tiveram que fazer uma longa viagem para preencher um documento. Eles tiveram que viajar para uma cidade chamada Belém. Então, eles viajaram muitos dias e muitas noites. Maria montou no jumento, já que ela se cansava muito rapidamente. Mas nesse tempo, estava chegando a hora do bebê Jesus nascer e Maria começou a sentir as dores. E agora? Naquele tempo não havia tantos hospitais como hoje em dia, então eles procuraram onde poderiam ficar hospedados, mas a cidade estava cheia, não havia lugar na hospedaria. Então, o único lugar que eles encontraram para ficar com o bebê sabe onde foi? Um estábulo. Esse local é onde os animais da fazenda ficavam para comer, beber água e descansar. Mas mesmo assim, Maria e José estavam gratos e felizes por conseguir um lugar para dar à luz o seu bebê. E assim, Maria deu à luz a Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que nasceu para salvar o mundo. Ali mesmo, naquele lugar improvisado, ela o envolveu em alguns panos e o colocou para dormir em uma manjedoura cheia de feno, porque assim ficaria mais fofinho e quentinho para ele dormir. Lá naquele local havia muitos animais e eles foram os primeiros a ver o bebê Jesus. A ovelha, a vaca, o burro, os pássaros, até o coelho, todos eles foram dar uma olhadinha no bebê Jesus. Enquanto isso, em um outro lugar, alguns pastores tomavam conta das suas ovelhas como sempre faziam. E naquela noite, um anjo apareceu para aqueles pastores. E o anjo anunciou que o Filho de Deus nasceria naquela noite, em Belém. Ao ouvir aquilo, os anjos ficaram muito felizes, pois finalmente o Salvador, o Messias, nasceu. De repente, muitos anjos apareceram no céu, cantando louvores a Deus e dizendo Glórias a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem ele quer bem. E antes do anjo partir, ele mostrou onde encontrar Jesus. Uma grande estrela brilhante surgiu no céu e mostrou a direção para onde eles deveriam ir. Eles seguiram aquela grande estrela e quando eles chegaram, eles viram Jesus na manjedoura. Os pastores foram alguns dos primeiros visitantes de Jesus. Foi realmente uma noite muito especial. Os pastores estavam tão felizes que eles tinham vindo, porque tinham visto Deus em pessoa pela primeira vez. Depois de verem o bebê, eles voltaram e contaram a todos o que aconteceu. E todos que ouviram ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração. Sabe o que aprendemos com essa história? Naquela noite, a única pessoa que nunca pecaria nasceu. O nascimento de Jesus foi um marco na humanidade e até hoje é comemorada com o Natal. Jesus ter vindo ao mundo cumprir o propósito de Deus é o verdadeiro sentido desta data tão bonita, comemorada no mundo todo. O Natal é uma época maravilhosa, mas muitas pessoas esquecem do real motivo de tanta comemoração. Não tem nenhum problema nos presentearmos, comemorarmos juntos e nos alegrarmos. Pelo contrário, mas Jesus precisa ser o principal motivo da nossa comemoração, pois é Ele o nosso maior presente que veio à Terra cumprir a missão de nos salvar. Ele é o nosso Deus Emmanuel, que está sempre conosco. Jesus é o nosso Natal, a nossa esperança de todos os dias. Como é bom ter Jesus no coração! Os Três Reis Magos No vídeo anterior, nós vimos que Maria e José foram para Belém, onde o bebê Jesus nasceu. Então, depois que Jesus nasceu, José e Maria decidiram ficar em Belém, porque Jesus ainda era muito pequeno para ir a uma longa viagem de volta para a cidade de Nazaré. Então, José encontrou uma casa para eles viverem em Belém e foi lá onde eles viveram por algum tempo. Enquanto isso, em um país muito distante, havia alguns homens muito ricos e sábios, e por isso, eles eram chamados de magos. Eles estavam sempre estudando o céu e as estrelas. E no dia em que Jesus nasceu, eles viram uma estrela muito especial. Ela era muito mais brilhante que as outras estrelas. E naquele momento, eles souberam que algo muito especial tinha acontecido. Eles olharam para os seus pergaminhos, que eram como os livros de hoje. E eles já sabiam o que muitos profetas já tinham previsto, a vinda do Messias, que é o nosso Salvador Jesus, e perceberam que nasceu um novo rei. Então, eles se prepararam para seguir aquela estrela especial, que iria levá-los a Belém, para o lugar onde Jesus havia nascido. Os homens sábios pegaram seus camelos porque era uma viagem muito longa, que levaria muitos meses para chegar lá. Sabe qual era o nome desses três reis sábios? O primeiro se chamava Gaspar, o outro se chamava Pautasar, e o outro Belchior. Então, depois de viajar muito tempo, os homens sábios chegaram a Jerusalém. E perguntaram às pessoas onde eles poderiam encontrar o rei dos judeus, pois tinham visto a estrela no céu, e eles tinham vindo para adorá-lo. Em Jerusalém, havia um rei chamado Herodes, e quando ele soube que estrangeiros procuravam a criança, ficou zangado e com medo. Ele era o rei, e agora estavam dizendo que havia outro rei, mais poderoso que tinha nascido. Então, Herodes reuniu-se secretamente com os homens sábios, e pediu para eles avisarem quando encontrasse a criança, para ele ir adorar também. Mas o rei Herodes era perverso, e tinha outra coisa em mente. Ele queria sabe o quê? Matar o bebê Jesus. Então, os sábios saíram de noite montados em seus camelos, e seguiram a grande estrela que brilhava no céu. Ela estava os guiando para onde ir. Quando eles chegaram em Belém, eles viram que a estrela estava parada sobre uma determinada casa, que era a casa de Jesus. E eles sabiam que era lá o lugar onde eles deveriam ir. Vamos, vamos rapidinho para vê-los, eles diziam. Quando eles entraram na casa, Jesus estava lá com sua mãe Maria. Então, eles o adoraram e entregaram muitos presentes que haviam trazido para Jesus. Presentes como ouro, incenso e mirra. José ficou muito feliz, pois esses presentes eram uma provisão de Deus para cuidar da sua família. Eu amo dar presentes. E você, alguma vez já deu presente para Jesus? Este é o meu presente para Ele, o meu coração. Depois que os sábios viram Jesus, eles estavam voltando para a sua terra. Sabe o que aconteceu? Apareceu um anjo do Senhor e os avisou que o rei Herodes era um rei malvado e que eles não deveriam informá-lo onde o bebê Jesus estava, pois Herodes planejava matá-lo. Então, sabe o que os homens sábios fizeram? Eles regressaram à sua terra por outro caminho para não passarem próximo de Herodes. Depois, o anjo também apareceu a José e lhe disse que Jesus corria perigo e que ele deveria levar Maria e o bebê Jesus sabe para onde? Para o Egito, onde eles estariam seguros. E foi isso que ele fez. Eles saíram imediatamente e viajaram durante a noite. e chegaram lá alguns dias depois, no início da manhã. Quando eles estavam se aproximando, eles podiam ver as grandes pirâmides do Egito. Elas com certeza eram bem grandes. Eles ficaram no Egito por algum tempo até ficar sabendo que o perverso rei Herodes havia morrido. E agora, estava seguro eles voltarem para sua casa em Nazaré. E assim, a pequena família tomou a longa viagem de volta para o seu lar, através do deserto, e voltou para a cidade de Nazaré, onde José e Maria viviam antes de Jesus nascer. Gostou da nossa história de hoje? Então capricha no like e já se inscreva no canal para não perder as nossas próximas historinhas bíblicas. Não se esqueça de ler a Bíblia e falar com Deus todos os dias. Um beijo da Tia Anabelle e até a próxima! Tia Anabelle